Oi pessoal, meu nome é Thayana Broto, eu sou psicóloga clínica. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a palavra MAS nas nossas relações, nas nossas conversas. Só que antes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative aquele sininho, que daí você não perde nenhum vídeo novo. Vamos lá? E eu não sou nenhuma experta em língua portuguesa, então eu não vou trazer aqui o uso correto, né, de forma gramatical. Mas é legal a gente se lembrar da função da palavra MAS. Essa palavra, ela tem a função de exercer uma oposição. Significa que, embora ela se conecte com duas sentenças, sempre o que vem depois do MAS se opõe ao que vem antes. Você já parou pra pensar nisso? Então, um exemplo. Eu gostaria muito de ir à sua festa, fulano, mas eu já tenho um compromisso. Ela é bonita, mas está um pouco acima do peso. Você consegue perceber que o que vem depois do MAS desvalida o que você tinha dito antes? Mesmo que então você tenha dado um elogio, por exemplo. Ok, mas esse canal, ele é voltado pra quê? Pras nossas relações amorosas. O que isso tem a ver com as nossas relações? Onde que isso se aplica nas nossas relações? Eu venho defendendo aqui no canal e também na minha prática clínica diária que os casais se acolham, que eles compreendam a dor do outro, a vulnerabilidade do outro. Mas, será que você tem feito isso genuinamente? Ou você acaba usando essa palavrinha no seu discurso? E aí, você acha que demonstra que compreende o seu parceiro, mas você causa o efeito contrário. Eu vou dar um exemplo. Um casal que precisava conversar sobre algum problema que surgiu. Aí, a esposa, ela quer motivar o marido a fazer algo que ela deseja ou então que ela precisa. E aí, ela diz o seguinte. Amor, você é muito inteligente, mas você não explora todo o seu potencial. Vocês percebem que a palavra mas vai desvalidar o elogio? Ela manda uma mensagem com amplo sentido ao parceiro. Ao mesmo tempo que ela elogia, logo depois ela critica. O marido também pode fazer isso. Exemplo. Amor, sua comida está ótima, mas acho que da próxima vez você pode colocar um pouco menos de sal. A gente gosta de ouvir isso? Não, mas a gente acaba fazendo exatamente isso nas nossas relações. Então, pare para refletir sobre isso no seu diálogo, na sua comunicação, na sua linguagem. Primeiro, apenas elogie. Eu sei que às vezes a gente precisa se controlar, a gente precisa aprender a ter paciência, a gente quer resolver tudo naquele mesmo momento. Mas o efeito que a palavra mas causa nas suas relações não é nem um pouco benéfico. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela companhia de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.